Por que não parece haver arrependimento genuíno, mesmo em larga escala, na atualidade? Por que não parece haver o conceito de arrependimento constante na vida dos cristãos na atualidade? Não sou eu que estou fazendo a pergunta, é uma ideia que um comentador do Catecismo Maior de Westminster fez. É uma pergunta dele. Por que não parece haver arrependimento em larga escala? E ele mesmo coloca as duas possibilidades, que eu concordo plenamente, lerei aos irmãos. As duas condições que Arquibau Rod coloca para a causa de não haver arrependimento, ou de não parecer que haja um arrependimento em larga escala, nos dias atuais, são. Elas estão relacionadas à pregação. Uma delas é a falta de pregação sobre a lei de Deus, sobre a santidade de Deus e sobre a ira de Deus contra o pecado do ser humano e do próprio ser humano que insiste nos seus pecados. Então, Rod diz, olha, isso é uma das causas. Parece haver pouco arrependimento em larga escala pela falta dessa pregação. E coloca uma outra ideia. Assim como falta essa pregação, Rod diz que sobra uma outra pregação. E o que essa outra pregação causa, que contribui como causa para que não haja um arrependimento em larga escala, ou pelo menos uma evidência de um arrependimento. Já que o arrependimento, ele vem de uma ação do Espírito Santo de Deus e das Escrituras, então, essa última que eu vou ler agora é a mais perigosa de todas. Rod diz, um excesso de pregação que Deus é somente amor. Um excesso de pregação que o coração de Deus é tão sensível que jamais castigará alguém para sempre. Um excesso de pregação que o pecado é coisa ruim, mas não tem a força para separar alguém de Deus e colocá-lo debaixo da ira e da maldição de Deus. Um excesso dessa pregação causa a falta de um arrependimento genuíno. E então, diz Rod, talvez por isso haja tanta complacência com o pecado e um senso de troca. Peco, sim, mas faço coisas boas. Peco, claro, mas veja como trabalha. É, peco. Ah, mas na soma está dando mais coisa boa do que coisa ruim. E aí Rod diz, isso não é atitude de cristão, porque essa é uma atitude de justiça própria. E você não precisa de justiça própria, você está depositando a sua justificação em algo que é como você colocar água na areia da praia. A justiça própria não nos ajuda em absolutamente nada. O senso de justiça própria é um senso de hedonismo, de eu sou, de eu posso, de eu faço. E aí Rod insiste, ele diz assim, Que quem se considera justo não sofre por seus pecados, nem os confessa, nem os abandona. E aí nós voltamos ao texto inicial que o reverendo Herley leu. Jesus disse, justos, não vim para vocês, vim para pecadores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.